Marina, vou eu, vou estar na Marina Marina Marina, vou eu, sonho que a menina vai chegar Marina, vou eu, vou estar na Marina Marina Marina, vou eu, sonho que a menina vai chegar Vai chegar pra tomar conta da gente e a gente vai contar Com a benção de Jesus Nazareno, Axé de Oxalá Com a fé de todo povo, de todo crente A razão de todo ateu Eu que sou ele que é ela, ela que é você e eu Eu que sou ele que é ela, ela que é você e eu Marina, vou eu, vou estar na Marina Marina Marina, vou eu, sonho que a menina vai chegar Marina, vou eu, vou estar na Marina Marina Marina, vou eu, sonho que a menina vai chegar Vai chegar com sua pele morena e o apelo popular Com recado, com respeito e no peito o amor a latejar Com a dor no mesmo plano, o muçulmano judeu Eu que sou ele que é eu, eu que sou ele que é ela, ela que é você e eu Marina, Marina vou eu, vota na Marina Marina Marina, vou eu, sonho que a menina vai chegar Diga a você, Marina vou eu, vota na Marina 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 vou eu, sonho que a menina vai chegar Vai chegar tão diferente, ainda mais Semelhante a todos nós E é por isso que ela vai me entender Escutar a nossa voz Tantos tons tão desiguais Da nação que Deus nos deu Eu que sou ele que é ela Ela que é você e eu Eu que sou ele que é ela Ela que é você e eu Marina, Marina, vou eu Marina, Marina, vou eu Sonha que a menina vai chegar Marina, vou eu Volta na Marina, Marina Marina, vou eu Sonha que a menina vai chegar 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 Obrigado.